Eu sou Paulina Chiziane, sou escritora de Moçambique e tenho já uma tradição de trabalho com os grupos sociais brasileiros dos direitos, sobretudo esses grupos de feministas negras. De repente, recebi o convite do IBCCRI, mas confesso que fiquei assustada porque área jurídica que lida com questões criminais, pensei que estivesse fora do meu âmbito de trabalho, mas passado algum tempo vi que não, era exatamente o espaço onde eu devia participar, porque eu tenho muito que aprender das questões de criminalidade e como elas são tratadas, porque a literatura também vive dessas histórias ligadas ao mundo, das leis da criminalidade. E eu acredito que o facto de terem convidado escritores para a abertura dessas sessões, eu acho que faz parte desta busca da humanização destes códigos, porque no fim, no fim do dia ou no fim das atividades realizadas, este personagem de um determinado romance ou de um vídeo que foi vítima ou foi alvo ou foi salvo por este manhado de códigos é um ser humano. O indivíduo especialista desses códigos deve ter a sensibilidade de dizer, estas coisas complicadas, este amaranhado de palavras destina-se a pessoas que têm sentimentos, que têm pensamentos e que têm os seus próprios horizontes e não olhar para a lei de uma forma mecânica. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante fazer é esta humanização desses códigos. Bem, existem livros neutros, sem dúvida que há, muito belos, mas neutros e até, de certa maneira, estéreis. Há. Existem livros também que têm a sua dinâmica. Felizmente, os meus livros são incômodos sempre. Os meus livros têm toda uma coisa em comum. Há sempre uma causa. Não interessa qual é, se é a religião, se é a relação de gênero, se é a guerra. Há sempre um assunto que incomoda e há sempre personagens que se movem à busca de um equilíbrio perdido. Então, essa é a característica dos meus livros. Portanto, parto de uma situação quase sempre real em que há um desequilíbrio. Então, todo o debate é orientado na busca desse equilíbrio. Eu, normalmente, não fecho os livros. Deixo aberto. Portanto, ponho o assunto à disposição e qualquer um tem o direito de fazer a sua própria conclusão. Porque também não sou ninguém para dar ensinamentos ao mundo. Mas, assim, a tônica dos meus livros é essa. Há sempre uma causa. Há sempre uma desordem. Há sempre alguém que não está bem. E são eles todos à busca de um equilíbrio perdido. Porque, afinal, o mundo não é para o crime. Mas, como podemos usar essas histórias para ter uma sociedade mais saudável? Pode ser um desafio para o futuro.